E aí 1, 2, 3... Opa, gente, já tá lá! Oi, irmãos Vinícius! Vamos sentar aqui, gente! Olha o meu cagado dançando. Eu tava aprendendo aqui um hit musical chamado Bachata com o meu amigo Marcos Vinícius. Fiz vergonha, Marcos. De nada, bom dia a todos, bom dia Manaus. Você foi muito bem no passo fundamental da Bachata. Que bom que você sabe. Esse dois pra lá, quebra, dois pra cá, quebra. É, se conta, 1, 2, 3, 4, quebra. A Bachata é uma ramificação do bolero e tá aí nas academias de dança e inclusive na Universidade do Estado do Amazonas, no Projeto Rosas. O Marcos Vinícius é professor da UEA, Universidade do Estado do Amazonas, professor de dança. E hoje a gente tá aqui pra falar de um evento muito legal que vai acontecer neste sábado no Rio Negro Clube, e é o Projeto Rosas, que inclusive já acontece há 15 anos. Então ele praticamente nasceu junto com a Universidade, né Marcos? É. O Projeto Rosas nasceu em julho de 2001, junto com a Universidade do Estado do Amazonas. E nós temos aulas lá de dança de salão nos estilos bolero, samba de gafieira, bachata, a salsa, o zuque. E neste sábado, no Atlético Rio Negro Clube, nós vamos estar comemorando 15 anos desse projeto maravilhoso que traz a dança de salão pra cidade de Manaus. É, dentre as atrações que nós vamos ter no baile, nós temos o Rui Fernando com voz e violão, a banda Tati Corazon, tocando ritmos latinos. Além de apresentações da Academia Soarte, com o Cauão Maia e o Thiago Pereira. Um vai dançar o tango, argentino, e o outro vai dançar a salsa. E uma apresentação com o Guilherme Barreto, da Academia Casarão da Dança, da Ana Laura Stone. Ele vai dançar um samba de gafieira. Então a gente convida o Manaus para prestigiar esse baile que vai acontecer amanhã, a partir de 21h no Rio Negro. Além dessas apresentações, nós também vamos apresentar a valsa de 15 anos. É claro, um baile de 15 anos não poderia faltar uma valsa de 15 anos. Legal, mas Marcos, eu tô aqui imaginando, você falou todos esses nomes, só vai gente que já sabe dançar pro baile? Não, o baile é aberto à população em geral. As pessoas que eu falei são pessoas que vão fazer apresentações, mas o baile em si, ele está aberto à população. Nós estamos com os ingressos sendo vendidos ao preço de 50 reais. É só fazer ligações para os números que a gente já divulgou na internet e no Facebook do Rosas Dança de Salão. Então, você falou vários nomes de pessoas que vão estar participando do baile, que são os convidados. Esse projeto Rosas Dança de Salão, que faz parte da Escola Superior de Artes e Tuísmo da Universidade do Estado do Amazonas. Agora, eu queria que você falasse pra gente, Marcos, quais são os ritmos que farão parte do evento e a importância desse contato, a importância de se dançar. Você como professor pode falar melhor do que ninguém. É, os ritmos que vão fazer parte do evento são o bolero, a bachata, a cúmbia, a salsa, o zuque, o merengue. E a importância de dançar, a dança, além de divertir, a dança traz vários benefícios para a saúde corporal. A dança, por exemplo, o Samba de da Feira, é um estilo de dança de salão que queima calorias, assim como os demais estilos de dança de salão. Então, os benefícios da dança, eles são inúmeros. E os benefícios, tanto para quem vai praticar, para quem vai dançar, se divertir sábado, e também para quem faz parte do projeto, para os alunos, inclusive para os professores também. Agora, é o seguinte, Marcos, eu gostei de dançar com você no começo. Eu quero finalizar o programa Dançando com Você. Oi, Carol, tá falando que tem uma pergunta pra gente? Ah, do Moisés Silva. O Moisés está perguntando se você ensina a dançar rock, porque ele quer dançar comigo, rock. Sim, sim, nós temos lá na OEA também o soltinho, né? O soltinho brasileiro é uma mescla de rock and roll, de slowfox americano, do twist. Então, nós também ensinamos o rock and roll. Moisés, eu acabei de aprender a dançar bachata, tu já queres dançar comigo, rock? Então, professor, vão me ensinar a dançar com Moisés o rock, tá bom? Ok. Mas agora, vamos terminar a dançar com bachata? Vamos terminar a dançar com bachata. Gente, um beijo pra vocês, um ótimo fim de semana, até segunda-feira. Vamos jogar na dança agora, né? Vamos, professor, dois planos de pra cá, né? Ok. Vamos, professor, dois planos de pra cá, né? Wé! Um hum! Um hum... Um hum... Legenda Adriana Zanotto